O craque faz o que quer, cheio de indiferença, ele se desliga, e outras tantas, cheio de preguiça, ele se descuida. É nessas horas, quando o craque se ausenta, que o resultado de um jogo passa a depender do pau pra toda obra e carregadores de piano. Dorival tirou Robinho e André, colocou o Madson e Zé Eduardo. Depois, abriu ainda mais o time, com Marquinhos no lugar de Maranhão. E foi Marquinhos, de cabeça, que fez o gol do Santos, 1x0, que não serviu para o Peixe. Só quem gostou foi Marquinhos, que estava precisando desse gol. Conseguimos a vitória, fico contente por ter entrado, ter feito o gol. Precisava desse gol, esse gol me dá mais tranquilidade pra trabalhar. E conseguimos matar o jogo da volta. Tem o André na área, tem o Robinho passando. Pará, prendeu, rolou pra trás, Marquinhos, cabe o tiro, vem abatido. Desvio! Gol! Adson, Jorge Lucas vai passar, ele preferiu lançar na área, olha o desvio! Gol! Do Santos! Marquinhos! A bola que foi bem trabalhada, pacientemente trabalhada pelo Santos. Paulo Henrique rolou ali na entrada da área. André trabalhou pelo lado direito com o Madson. Quando ele joga a bola, ele dá um balãozinho, olha só, o Marquinhos está livre na marca do pênalti. Ele não pegou legal, mas conseguiu desviar, matar o goleiro. A bola ainda tocou na trave. Popularizou. Olha o lançamento do Jorge Lucas pra dentro da área, o desvio! Marquinhos! Gol! Do Santos! Outra vez, Marquinhos! Cruzamento do Jorge Lucas, marcou mal a defesa do Botafogo. Veja lá, no cantinho esquerdo do seu vídeo, dois, três jogadores do Santos chegam livres. O Marquinhos mergulha pra cutucar a bola pro fundo do gol. 22 minutos. O Santos de novo está na frente. Outra vez, Marquinhos. 3 a 2, Dariego. Jogo é bom, hein? Jogo é ótimo no segundo tempo, Milton. Já ouvimos ali o apito do árbitro Borborema. Marquinhos bate! Gol! É do Santos, na Vila Belmiro. Com 12 minutos, Marquinhos. E com direito, aplausos do Robinho. Ele bate a falta, o goleiro ainda toca na bola. Tá aí o Robinho. E a torcida do Santos comemora. Marquinhos bate o escanteio, jogou ali na pequena área. Gol! Santos faz 4 a 0. Marquinhos bateu o escanteio. E outra infelicidade do goleiro do Monte Azul, hein? Vamos ver se vai ser gol olímpico ou não. A bola não entraria. O goleiro colocou a bola pra dentro. André Rizek, 4 a 0 pro Santos. Ô, Jota, o Santos nem pediu, mas que ajuda que o Luiz Carlos tá dando, hein? Não foi bem no primeiro lance, o primeiro gol do Marquinhos. Olha só, gol contra do goleiro. Se existisse, se o juiz desse gol contra de goleiro, esse lance era gol contra de goleiro. Vai ser gol limpo, acredito. Tá bem o Marquinhos, bola alta, primeira atrapa e o desvio! Gol! Do Santos! Gol contra do Hugo, me pareceu ali no desvio de bola. O atacante tava ajudando ali atrás. Deu uma tocada de leve na bola. A bola foi pra dentro do gol, você vai rever o gol contra do atacante do São Caetano na marca de 2 minutos. Na primeira chegada do Santos à área, 1 a 0. Veja de novo aí o lance, a correria. E o desvio de cabeça do centro-avante do São Caetano. Marcel tá na cobrança. Marquinhos também, Marquinhos bateu no canto! Gol! É do Santos! Marquinhos veio comemorar no camarote com Kegginson, com Madson. Marquinhos ergue Neymar! Marquinhos na cobrança de falta. A bola bate na trave e entra. Marquinhos! É o segundo gol do Santos, Marquinhos!